Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, Porque o remendo novo repuxa o pano velho E o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos E o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos Palavra da salvação Hoje o texto sagrado do Evangelho Nos chama a atenção sobre a conversão E vai nos colocar num itinerário para entendermos alguns aspectos importantes Que nós precisamos verdadeiramente colaborar com a graça divina Para que essa obra de conversão, essa obra de purificação possa acontecer na nossa vida O Evangelho está dividido em dois ensinamentos importantes A primeira parte, Jesus fala sobre o jejum E ali nós vamos encontrar o questionamento dos discípulos de João Batista e dos fariseus Porque eles questionam por que os discípulos deles fazem jejum E os discípulos de Jesus Cristo não fazem Jesus vai nos chamar a atenção sobre algo bem importante E ele vai dizer Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum Enquanto o noivo está com eles? Aqui nós vemos como que Jesus Cristo vai usar essa imagem do noivo Do casamento Uma imagem muito importante Que remete ao dado escatológico Mas não só escatológico Algo que acontecerá no futuro Mas é algo que já é antecipado Pela graça divina No hoje da nossa vida Porque Jesus, quando fala do noivo Ele está remitendo-se a si mesmo O noivo é Deus A noiva é a alma Que está sedenta de Deus Mas para que haja essa unidade com o noivo É necessário, sim, uma colaboração Da liberdade de cada um Por isso que Jesus vai falar Enquanto o noivo está presente Não é necessário fazer jejum Porque o jejum tem uma função importante Para a vida espiritual O jejum é um exercício espiritual Que nos torna dóceis Pelo exercício, pela mortificação Vai calando as paixões que gritam no nosso interior Para nos tornar mais dóceis As emoções do Espírito Santo O jejum serve justamente para isso Por isso que enquanto o noivo está presente Eles não fazem jejum Porque enquanto o noivo está presente Eles percebem o noivo Eles têm cotidianamente, momentaneamente Esse contato com o noivo E experimentam essa vida de Deus De forma latente Mas quando Jesus Cristo fosse aos céus Na sua ascensão Eles precisariam agora fazer jejum Porque a presença de Jesus Se tornaria uma presença de forma espiritual E para que nós possamos perceber O espiritual O mundo espiritual Nós precisamos nos tornar dóceis Nos tornar dóceis A essa graça divina A essa presença real de Deus Na nossa vida Que se dá através de várias formas Que se dá através dos sacramentos Se dá através da igreja Se dá através dos nossos irmãos Essa é a presença escondida do noivo E nós precisamos realmente nos exercitar Na penitência, na mortificação, no jejum Para que possamos ser capazes de perceber A presença do noivo na nossa vida Por isso que em todos os tempos fortes da liturgia Nós preparamos com um tempo de austeridade Um tempo que nós vamos intensificando A mortificação, o jejum, a renúncia Justamente para isso Para nos tornar dóceis à graça divina Para nos tornar dóceis a essa presença de Deus Na nossa vida Essa presença que é real e verdadeira Mas se nós não estamos exercitados E não conseguimos dominar os gritos das paixões interiores Nós começamos a nos mover Começamos a nos permitir ser arrastados Por essas inclinações interiores E essas nos impedem de realmente ter um contato diário Com a pessoa do próprio Cristo Com aquele que é o noivo E aí esse matrimônio espiritual não acontece Porque o matrimônio espiritual precisa ser atualizado a cada dia A cada momento na nossa vida Depois nós temos a segunda parte do evangelho Onde Jesus vai fazer uma exortação importante E Jesus ali vai fazer, usar uma imagem muito interessante Duas imagens até A da roupa e a do vinho E ali nós vemos como que Jesus Cristo nos chama Diante dessa obra de conversão Ele nos chama realmente a uma atitude Verdadeiramente importante para a nossa caminhada cristã E Jesus vai dizer Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha Porque o remendo novo repuxa o pano velho E o rasgão fica maior ainda A roupa representa a veste de santidade Representa as novas atitudes Representa o nosso comportamento A nossa forma de viver Por isso que não tem como Colocar remendo novo Numa roupa velha Porque senão o rasgão fica pior ainda Porque o remendo novo Ele vai repuxar a roupa velha Por isso que Jesus Cristo nos faz essa exortação Porque não tem como Aderir uma vida nova em Cristo Sem uma mudança verdadeira de atitudes Não existe um caminho cristão Sem uma mudança de comportamento Essa obra de conversão é importante Porque toda vez que nós colocamos Tentamos ir colocando pequenos padrões de comportamento Mas não abandonamos aquilo que é a vida velha A roupa velha Nós vamos tornando cada vez pior essa roupa Essa roupa de cristãos Porque nós começamos a dar contra testemunhos E esses contra testemunhos vão impedindo Com que a veste nova A roupa nova O ser cristão Seja manifesto no mundo Depois Jesus vai dar um exemplo similar Falando Ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos E o vinho e os odres se perdem Por isso vinho novo em odres novos Jesus fala do vinho O vinho simboliza a felicidade A alegria Mas não a alegria momentânea Mas aquela felicidade que o texto sagrado chama de Makarios Que é uma alegria de bem-aventurança Por isso que o vinho novo Ele precisa ser colocado em recipiente novo Em odres novos Porque o odre também Como a roupa Representa a vida cristã Esse vinho novo da alegria Da felicidade Ele precisa ser colocado Também diante de uma vida nova Porque a falta de conversão Vai fazendo com que aquela alegria Primeira que nós sentimos Do encontro pessoal com Cristo Vá se perdendo E aí começa Em nossa vida interior Uma grande frustração E essa frustração Vai sempre nos impulsionando A buscar outras compensações E essa é a grande É o grande cuidado Esse é o grande cuidado Que nós precisamos ter Na nossa vida Para que nós possamos Verdadeiramente Acolher o chamado de Cristo E possamos Realmente Pelo jejum Nos tornar dóceis A essa presença Do noivo Na nossa vida Para essa união De matrimônio espiritual Para que assim Possamos continuar Esse processo de conversão E no processo de conversão Possamos adquirir Uma roupa nova Uma veste de santidade Possamos adquirir Também Ou sermos capazes De conservar Esse vinho novo Da presença de Deus Da graça divina Em nossa vida O chamado A conversão É essencialmente Um chamado A santidade Um chamado A viver a vida Do próprio Cristo A estar unidos Ao noivo Nesse matrimônio espiritual Por isso que Jesus Ele nos chama A uma atitude A uma atitude De mudança A uma atitude De renúncia De jejum De penitência De mortificação Essas atitudes Que colaboram Que é da nossa liberdade Que colaboram Com a graça divina Porque uma coisa É certa Na nossa vida Santidade Não se improvisa Não basta ser cristão Precisamos também Parecer cristãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.